Fala Guerreiros! Fala Guerreiros, Thiago na área, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, Família Furacão está aqui para mais exploração e mais uma lenda nova. A gente foi convidado por um rapaz, que ele é inscrito do canal, para a gente vir fazer exploração aqui no sítio dele. E há mais ou menos um ano e meio, ele comprou essa fazenda aqui em um leilão de porteira fechada. Ele pegou e construiu uma casa dele atrás daquela mata, lá longe. Mostra lá, Thaís. Daqui não dá para ver, né? E essa parte aqui, onde tem essa casa, esse casarão, é o celeiro, sei lá o que é isso aqui. É uma garagem, né? Uma garagem. Ele não mexeu, ele deixou e preservou. Parece uma garagem de trator. É, né? Bem antigo. E ele falou para mim que o local, o casarão, é assombrado, que ele já viu vultos ali dentro, já escutou barulho, e ele falou que é assombrado, que vai chegando a parte da noite e eles nem descem para cá, para esse local aqui, porque eles disseram que é assombrado. Só que ele falou que ficou com dó de derrubar o casarão, por ele ser antigo, ser pré-histórico, né, Thaís? É, dá para ver aqui, ó, que o design é bem bonito. Pela época, né, deveria ser bem bonito. Ele acredita que um barão ou um coronel que morou nessa casa aqui, nessa fazenda, aqui devia ser um terreirão daqueles de café, né, Thaís? É o café, aqui é a época do café, né, antigamente era bastante café aqui. E hoje a família Furacão está aqui para fazer a exploração, vamos lá dar uma olhada naquele casarão lá? Vamos. Vamos lá. Ó, Thaís, pelo jeito aqui, isso aqui deve ser o mesmo que você falou, uma garagem de coisa, né, porque a casa ali, ó, deve ser. Pessoal, como o Cauê queria vir numa lenda, a gente trouxe ele hoje, ele também não tinha com quem ficar, ele veio numa lenda, só que a gente não vai deixar ele entrar, né, Tiago? Como o lugar é assombrado, a gente não vai deixar ele entrar. E o que aconteceu com essa mão aí? Machucou na escola? Sim. Então mostra aí para ele deixar o like, como que faz? Fala. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso aí. É isso aí, galera, se inscreve no canal, deixa o like e bora para mais uma exploração. E fui! Cuidado aí, tá? Eu vou correr, eu vou correr. Ah, então cuidado de cair, hein? Espera o pai aí. Espera aí, filho. Aí, tem alguma coisa ali também, ó. É, ali teria uma coisa. Olha que bonita essa casa, gente. Parece que a casa era toda amarela assim por cima. Será que essa casa aqui tem mais de 100 anos, tá isso? Deve ter, né? Parece que ela era toda amarela, né, Cauê? Era, porque olha em cima ali. Tá fechado aí? Aqui eu acho que dá para abrir, ó. Olha aqui, ó. Cauê, vem para fora, filho. Vem aqui. Fica aqui. Vou tirar esse... Cuidado. Olha o tamanho. Cauê, não chega perto que você não vai entrar, tá? Por quê? A gente não sabe se ela é assombrada de verdade, se é mentira que o pessoal falou. Então, é melhor você não entrar, tá bom? Tô. Nossa, mano, que bagulho louco. Dá para entrar aí, amor? Pai, eu conheço essa porta aí. Eu conheço essa porta, sim. Conhece a porta? Eu conheço. Caraca, tá aí. É legal? Amor, faz assim, ó. Você entra e depois eu dou... Não pode, filho. Você entra, filma tudo e depois eu dou uma olhada, tá? Porque daí depois você fica aqui com Cauê. Depois eu vou aí. Você não vai, meu amor. Galera, ó. Os dois vão ficar aí. Aí você já está molhando, né? Cara, olha aqui. Deixa eu arrumar a câmera aqui, pessoal. Para você segurar. Licença. Nossa. Mano, tá aí, só olha aqui. Tudo rosto por dentro. Deixa ele só dar uma olhadinha aqui. Pode ver, filho, um pouquinho. Nossa, tá aberto lá no fundo, pelo jeito. É tudo rosto. Licença. Cara, olha aqui, galera. Olha que caiu tudo. O... Como que se fala? O reboco, cara. Perigoso. Tem que cair na cabeça esse negócio. Tá tranquilo aí, Cauêzinho? Sim. Agora uma ferragem aqui. E aqui um reboco novo, ó. Pelo jeito. Aqui provavelmente é uma sala. Outro quarto. Cara, cara, que casa alta. Tá aí, casa alta, hein? Nossa, cara. Olha o ferro aqui. Janela. Mano, que casa sinistra. Taís. Aqui no fundo é aberto. Aqui, ó. Aqui, dá pra vocês verem aí, ó. Não entra aqui não, filho. Meu Deus, Thiago. Taís, olha ali, cara. É, pode ter cobra aqui. Aqui não dá pra entrar, galera, ó. Porque... Tá cheio de madeira ali. Eu acho que é uma dispensa. Porque... Ô, Taís. Esse aqui é o banheiro, ó. Esse aqui, ó. Nossa. Mas... Estranho, cara. De madeira aqui, ou? Será que era só o vaso? Que tava aqui. Cara do céu, tá caindo, hein? Quase acertou eu, hein? Olha aqui, ó. Ou será que só foi colocado esse vaso aqui? Ah, não. É de madeira. É... Peraí. Peraí, mãe. Tem um buraco aí. Um buraco? Consegue ver? Será que é uma passagem secreta, Calê? Não sei. Dá uns pulinhos aí. Aí, ó. Não, fica aí. Aqui, ó. A janela muito bonita. Taís, e todos os quartos tem esses ferros assim, ó. Na parede? Você vai entrar aqui pra você dar uma olhada. Tamanho do cupim. Eu vou sair ali e você entra aqui pra você ver. Eu vou sair ali. Eu vou sair aqui pra você ver. Galera do céu. Tiago, é muito bonito, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ah, o detalhezinho, né? É. Taís, entra lá. Ó, olha. Isso aqui era uma torneira. Era. Eu quero entrar por lá, amor, porque eu não quero pisar aqui em cima dessas coisas. Então, aí você já vai mostrando sua reação lá, como que é essa casa. Vamos ver aqui. Vamos ver. É esse casarão. Aqui tem mais uma porta, ó. Só que esse aqui tá fechado. Dá licença. Quartão. É verdade, meu. Eu tenho esses ferros. Pra que que será? Pessoal, vocês sabem pra que que põe a ferragem assim, ó? Meu Deus. Que deveria ser uma sala de estar. Esse quarto aqui já é... Não é suado. Não, vai ficar já, né? O que é que é que é que tem bastante coisa lá pra ver de rio. Que casa? Acho que aqui deveria ser o banheiro, ó. Só que tá cheio de madeira. Meu, cara. Essa aqui é uma casa muito top. Nossa. O que que será que aconteceu aqui pra ser assombrado, hein? Tiago, muito legal, cara. Cara, muito da hora, né? Tá aí? Casarão enorme, né, cara? Por fora. Olha como que ela é linda. Filho. Cali, vem aqui. Muito linda, Tiago. Linda demais. Da hora, né? O que que você achou? Muito legal. Vamos tirar umas fotos aí pro Instagram, né? E vamos gravar aquelas partes lá também. Tá. Você mostrou o detalhezinho da janela? Como que é? Mostrei aqui, ó. Mostrei não. Aquela hora eu te falei. Tem uns negocinhos assim, ó. Faz em volta da janela. Legal, né? Tiago tá gravando uma história ali, ó. Daqui a pouco a gente volta. Aí, galerinha, ó. Segue no Instagram lá. Galera, agora a gente tá saindo aqui do Rai Azarão. E a gente vai ali pra aquela parte ali. Ver o que que é aquilo ali. Vamos lá, Tiago? Vamos lá, Tiago. Bora, eu acho bom nós ir por ali, ó. Por aqui? É. Daqui a lanterna, filho. Vem. Filho, cuidado a aranha, assim. Pelo amor de Deus. O Cauê já tá um caçador, hein? O que é? Aqui, ó. É aquela parte onde eu falei. Poder ser uma garota? Não, eu falei. Aqui tem alguma coisa, mas aqui eles guardam as coisas do sítio. Olha o que você encontrou aí. Um cofre e uma santa. Cabeça quebrada. Cabeça quebrada, olha. Abre a porta. Tentinho. Cabeça quebrada, pai? Cabeça quebrada, hein? Eu tô com medo de ter cobra. Deixa eu segurar, mãe? Vem. Sai daí, Cauê. Filho, vem pra cá. Ai, que susto. Meu Deus. Eu não levei um susto, não. Você não levou susto? Não. Eu já sabia que tava quebrado. Será que isso aqui é da época daquilo ali? Ah, não. Acho que não. Não, né? Esse cofre aí, mas não. Pai, eu que falei que aqui é onde eu guardava os trator. É verdade. Aqui eu tinha um, dois, três. Parece um trator de terreirão. E aqui era bem grande, que era o terreirão, ó. O carro tá lá. O carro tá lá. E ali, será que era outra casa? Não, não sei. Não parece ser, porque... Tá. Acho que é por aqui que sobe, ó. Será que aqui não tem? Não, vou tentar subir por aqui, ó. Acho que aí é mato, ó. Ah, acho que é esse mato mesmo. Vem por aqui, ó. Vem, filho. Ó, cuidado do picão. Olha por onde pisa. Tá. Não é melhor eu ir nessa costa? Não. Ó, picão aqui, Thiago, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Ó, ali era o casarão que a gente tava. Ixi, tá. Eu acho que aqui era outra casa, Thiago. O quê? Acho que aqui era outra casa. Não sei se família morava aqui, né? Talvez ali o pai, aqui o filho, não sei. Outra casa. Só que foi desmanchado. Eu acho que aqui era de madeira, amor. Ó o forninho, a lenha. É, Caioê. Ó, tem picão, filho. Vem aqui perto de nós. Dá a mão pro pai, Caioê. Dá a mão pro pai, ó. Tá vendo? Eu acho que aqui era de madeira, ó. Aqui era o sualho. Tem prego, tem prego. Ó. Olha o piso com a mantinha. Que piso bonito. E essa casa era grande, hein, filho do céu. Aí era o banheiro, então. É, ó. Parece que a patente lá era verde, não era? Ah, era mesmo. Você acha que a patente era daqui, ó. Levaram pra lá. Olha, tinha mais pra lá a casa. Ou era a pia também. Era de madeira. Ali era uma área, provavelmente, a entrada da casa. Olha ali, ó. Olha o canil ali. Aham. Tem alguma coisa ali dentro. É. Bom, é isso aí, né, Thaís? Casão. Aquela casa lá, meu Deus. Centenária aquela casa. Centenária. É difícil achar a casa centenária, hein, Thaís? Bom, galera. A gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui, né, Caioêzinho? É. Gostou, Caioê? Mais uma lenda, né? Galera, se você gostou, deixa o like. Deixa aí nos comentários. Se vocês querem que a gente traz mais o Caioê pra mais lenda, né, Thaís? Aham. Pra quando ele crescer, ó, ir junto comigo, né, Caioê? Pra mim, quando puder, não ir sozinho. É. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto